Sobre a lei das sacolas plásticas. A partir do dia 12, nós conversamos com o Rissú de Gramado, ele terá à venda sacolas retornáveis por R$ 2,99 e também colocará à disposição caixas de papelão. É isso, o objetivo que o cliente traga a sua própria sacola. Essa providência obedece uma lei municipal que entra em vigor desta data, quando a partir de então, em nenhum local do município, poderá ser utilizada a sacola plástica. O que diz a lei? Fica proibida a utilização e distribuição gratuita aos consumidores de sacolas plásticas de qualquer tipo, inclusive as biodegradáveis, para condicionar e transportar mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais do município de Gramado. O que a lei não se aplica? As embalagens originais das mercadorias, as embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel e as embalagens de produtos alimentícios que vertam água. O descumprimento do dispositivo da lei sujeita ao infrator a multa de R$ 1.000,00 por infração. Nos casos de residência, o valor da multa será aplicado em dobro. A partir da terceira notificação por infração, poderá o município proceder à cassação do alvará de licença do estabelecimento do infrator. Bom, vocês podem ver que é uma meia-lei, porque ela proíbe as sacolas, mas ao mesmo tempo, inclusive, permite o serviço a granel. Acho que é uma lei politicamente correta. Eu acho que faltou detalhar, mas é uma lei que temos que cumprir. Vocês podem ver aqui que não me falta sacola pra ir até o supermercado. Então, fica dada a dica aí, vai se preparando. Vamos tentar fazer com que a coisa flua. É um novo processo. E aí a gente também tem que se adequar. Até porque é o seguinte, né? O que vai acontecer? Cadê fiscalização pra isso tudo? Pro município inteiro, pra ver se o negócio tá acontecendo. Gente, eu acho que isso é uma lei bem mais ou menos. Eu sou a favor dela, mas ela é bem mais ou menos. Eu sou a favor dela, mas ela é bem mais ou menos.